Meus amigos, vamos para o segundo momento aqui no canal Clayton Fiusa TV e o que eu vou trazer para vocês não é surpresa nenhuma, já era esperado, de que Tite não é mais técnico da seleção brasileira. Em coletiva após o jogo, o técnico agora, ex-técnico, entregou o comando da seleção brasileira logo após a derrota por pênaltis nas quartas de final da Copa do Catar 2022. Está aqui a matéria da Revista Oeste, que o técnico Tite confirmou na sexta-feira em coletiva de imprensa que deixará o comando da seleção brasileira. A declaração foi proferida depois do jogo entre Brasil e Croácia, que terminou com a derrota dos pentacampeões. Fim de ciclo, anunciou o treinador. Já havia colocado há mais de um ano e meio isso. Não sou cara de duas palavras, não estava jogando para ganhar e depois fazer uma drama para ficar. Quem me conhece sabe. O treinador após o jogo foi direto para o vestiário. Logo após o zagueiro Marquinhos perder a cobrança que sacramentou a eliminação brasileira. Indagado se não deveria permanecer em campo, visto que é o comandante da seleção, Tite respondeu Talvez pudesse fazer isso, mas seguramente os jogadores sabem quanto orgulho tenho do trabalho de estar junto e do comprometimento que tenho com o trabalho que desenvolvi. O certo seria, a opinião desse que você fala, era ele ficar no gramado pelo menos para dar um conforto e reconhecer o trabalho dos jogadores em campo. Ainda que ele, Tite, teria sido o responsável maior pelo que aconteceu hoje. E não sou eu que estou falando, é quem assistiu o jogo, quem acompanhou também falou as alterações que ele fez. Por que que ele também não fez uma organização no esquema tático após a retirada do Ed Militão, do Richarlison e do Vini Júnior? Foram vários questionamentos e claro que teve questionamentos também com relação a escalação do time antes da Copa. Ou seja, foi um conjunto de fatores que determinou para essa eliminação que aconteceu hoje. E eu sei que o povo também ficou muito iludido com relação à vitória da Coreia do Sul. Ficou muito iludido Ah, nós vamos para cima, vamos para frente. Se você olhar o histórico da seleção nas Copas o Brasil chegou a final não em jogos fáceis e sim em jogos complicados. Você pega o histórico de 94 em que nas fases eliminatórias pegou Estados Unidos nas oitavas se não me falha a memória que deu trabalho foi 1x0 Holanda também deu trabalho 3x2 Suécia que jogou na fase de grupo 1x0 gol de Romário também foi complicado foi um jogo difícil até chegar a final contra a Itália na Copa da França do mesmo jeito foi complicado pegou a Holanda nas semifinais foi aquela semifinal dramática apesar de ter perdido para a França 2002 também não foi tão molezinha também foi um pouco suada até chegar na Alemanha mesmo com o time que tinha com o Ronaldo Ronaldinho Gaúcho Denilson Cleberson Rivaldo e dentre outros era uma seleção naquele momento desacreditada assim como essa também foi se disser que a seleção jogou uma boa copa não jogou a fase eliminatói a fase de grupos ganhou no sufoco dois jogos e perdeu um aí nas oitavas pegou a Coreia fez aquele jogo jogou bem mas não era para dizer assim essa é a seleção naipa e está bom e hoje pegou uma Croácia a Croácia sabendo como é a seleção brasileira jogando ali através do psicológico que o fator psicológico também pesou porque a Croácia ela foi decidida para levar o jogo para os pênaltis como ela sempre faz ou seja não houve uma estratégia para isso não houve uma estratégia da seleção brasileira para isso e o resultado foi o que todo mundo viu Brasil ganhando de 1 a 0 não soube administrar o resultado deu uma bobeirada do meio de campo para a zaga todo aberto uma avenida e a Croácia vai lá e faz gol não tinha um jogador nem sequer fazer uma falta fora da área para poder parar a jogada ia tomar cartão ia mas pelo menos parava a jogada uma possibilidade de gol faltou o esquema tático para isso faltou o psicológico para isso e é como eu falei no vídeo anterior precisa dar essa melhorada quem sabe com um novo comando com um novo rumo uma reestruturação uma nova reestruturação na seleção brasileira venha a melhorar e o que vocês acham disso tudo coloquem aí nos comentários eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou o que você vai fazer dá like se inscreva no canal e ative as notificações para receber novidades aqui no canal Clayton Filza TV Deus e Cristo abençoe muito obrigado a todos até a próxima e fui você sabia que em Fortaleza tem uma loja de videogames especializada em videogame em retro não não sabia então conheça agora mesmo o Megabox nós somos uma empresa 100% cearense especializada em videogame em retro aqui você pode conhecer o Megabox e garantir diversão para você e toda a sua família o Megabox possui três versões as versões de 16 e 64 GB são com controle com fio eles podem ser personalizados estilo Playstation ou Super Nintendo já a versão de 128 GB você conta com dois controles sem fio você pode salvar o seu jogo a qualquer momento e caso não tem um jogo que você queira você também pode adicionar e remover jogos a qualquer momento além disso o Megabox possui um sistema de interatividade onde você terá acesso a YouTube Netflix Play Store para baixar seus aplicativos preferidos e conta também com o Megatv um serviço de streaming com muitos canais e conteúdo liberado